Um táxi aqui, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Tem câmera, tem a maquininha pra você pagar, a gente pediu pelo aplicativo, né? Aí tem isso aqui que é um pagamento pra cartão também. Aqui atrás tem a placa, a gente encontrou um casal de brasileiros ali, eles estão indo com a gente no passeio. A gente tá vendo que tem a plaquinha aqui por causa do Covid, né? Eles deixam sentar na frente, tá? O vidro tá aberto, mas eles deixam sentar na frente. A gente perguntou antes. São quatro pessoas que estão aqui. São quatro casal de brasileiros também. E a gente tá indo visitar um negócio junto com eles, a gente tá dividindo aqui. Dividindo não, que é bem barato, né? Então, tem a plaquinha aqui, Covid, e é isso. É de boa, dirige super tranquilo, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês depois como é que eu vou pagar e tal. Só perguntei pra ele, ele também usa o Uber ali, vou mostrar pra vocês rapidinho o que ele deixou. Ele fala um pouco de inglês, eu consegui falar com ele aqui. Ó, ali o solarzinho dele, eu não tô conseguindo filmar direito. Mas ele usa o Uber também, perguntei pra ele. E ele usa também, falou que gosta, entendeu? Aqui, tá vendo? Pessoal, eu consegui pegar aqui o aplicativo dele de Uber, ó. Ele fez duas corridas, hoje, tá vendo? E ele tá com a gente nesse aplicativo aqui, ó. Bitaxi. O nome da minha mulher que pediu, né? Mas é maneiro. Tá vendo? Ó, vamos ver, ver se a gente consegue ver a nota dele aqui. 4.53, tá maluco, mamãe. Muito ruim. Olha lá. Vamos ver aqui. Olha lá. Cara, 10, uma estrela, tá maluco. Ele tá entendendo nada de português, né? Ele fala bem pouco inglês, não deve tá entendendo nada do que eu tô falando. Muito maneiro. O carro é diesel. 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 O carro dele é diesel, entendeu? E não é nem gasolina, nem gás, nem álcool. É diesel. Pô, na minha cara. Aqui. É um Fiat... 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 What do you name? Buzi Foquete. Buzi Foquete. Não sei qual é esse carro. Mas depois eu vou... É como se fosse um Fiat... É... Aqui, um Fiat aí no Brasil, acho que é Fiat Linea que fala. Que é aqui que tem o Tetra Full também. Eu esqueci o nome agora. Mas... É... Tudo... A maioria dos carros aqui, então... A gente tá vendo que é diesel, né? Maneiro. Um dos doiszinhos bem estreitinhos, tá ligado? O cara é piloto. Eu tirei ruim, ó. Os dois são bem estreitas. Olha isso. Eu acho que não sei o que é mais doido. É. Olha lá. Deixa eu ver. 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 Olha que top, é, galera? Tá ligado em tudo.